Garçom, amigo, me traz uma garrafa Me traz um copo que hoje eu vou me embriagar Não é tristeza, é uma comemoração Há um ex-amor que pra mim resolveu voltar Garçom, amigo, me traz uma garrafa Me traz um copo que hoje eu vou me embriagar Não é tristeza, é uma comemoração Há um ex-amor que pra mim resolveu voltar Garçom, amigo, sirva esta mesa Que esta princesa me fez um rei Eu vou beber, que alegria Jamais seria tão feliz como serei Garçom, amigo, me traz uma garrafa Me traz um copo que hoje eu vou me embriagar Não é tristeza, é uma comemoração Há um ex-amor que pra mim resolveu voltar Garçom, amigo, me traz uma garrafa Me traz um copo que hoje eu vou me embriagar Não é tristeza, é uma comemoração Há um ex-amor que pra mim resolveu voltar Garçom, amigo, me traz uma garrafa Garçom, amigo, sirva esta mesa Que esta princesa me fez um rei Eu vou beber, que alegria Jamais seria tão feliz como serei Garçom, amigo, sirva esta mesa Garçom, amigo, sirva esta mesa Que esta princesa me fez um rei Eu vou beber, que alegria Jamais seria tão feliz como serei Há um ex-amor que mais Heim, amor, is... viver-se... Errei... Errei... Jove... Você vai querer! Errei...